Hoje vamos falar de BRCR, fundo de lajes corporativas do BTG Pactual, que vem sofrendo grande pressão no mercado secundário, além de queda na quantidade de cotistas e da cota patrimonial. Mas o que será que está acontecendo com o fundo para ter toda essa demandada? Vamos conferir ao longo do vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro D'Afico, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Sono Research. Trago aqui para vocês mais um vídeo do nosso quadro Raio Fiz. Lembrando que o Raio Fiz, assim como o Raio X, ele tem o intuito de trazer as principais características, especificidades, pontos de destaque e pontos de atenção de um fundo imobiliário para que te auxilie quanto do seu investimento. E vale lembrar também que, embora eu seja um analista CNPI e poderia realizar indicações formais, tanto relatórios quanto vídeos, esse vídeo aqui não se trata de nenhum tipo de indicação. Então, nesse vídeo, nós vamos falar de BRCR, Fundo de Lajes Corporativas do BTG Pactual, que figurou entre os principais fundos de lajes corporativas do mercado, sendo maior até recentemente, sendo superado pelo PVBI, hoje ocupando então, BRCR ocupando então a segunda posição como o maior fundo de lajes corporativas do mercado de fundos imobiliários. Então, vale lembrar aqui que o fundo hoje possui R$ 2.375.000.000,00 de patrimônio líquido, uma cota patrimonial de R$ 89,00. Gravo dia 23 de outubro de 2024, negocio com uma relação de 50% de desconto e possui quase R$ 134.000,00 cotistas. Então, ao todo, o fundo possui um track record de 12 anos que permite a gente analisar execuções da gestão, o trabalho da gestão, o trabalho do portfólio como um todo, para a gente conseguir entender como que o fundo chegou até aqui. Bom, antes da gente entrar nos principais pontos de destaque e de atenção do fundo, vale trazer os principais indicadores de vacância e preço por metro quadrado do mercado corporativo de São Paulo e do Rio de Janeiro, para a gente entender como que o fundo hoje está posicionado. Eu trouxe aqui alguns PDFs, tanto da Colliers quanto da Cushman & Wakefield. Eu olhei também na Buildings e na SILA, para ter uma dimensão, mas trazendo esses aqui já facilita o entendimento para vocês que estão aí do outro lado. Aqui, olhando, então, o material da Colliers, a gente percebe que no final do segundo trimestre de 2024, a taxa de vacância do mercado corporativo de São Paulo chegou próximo a 20%. Quando a gente olha o terceiro trimestre, que já foi finalizado, está um pouco inferior a esse valor. Quando a gente confere os valores do terceiro trimestre, embora não tenha os books publicados dessas empresas, só verifiquei em outros meios de comunicação, já chegou a 19,4% nas regiões primárias, de acordo com a SILA, e 19,6% nos ativos de classe A, considerando os dados publicados pela Buildings. Então, olhando os valores do preço por metro quadrado, médio dos ativos de classe A mais IA, A está na faixa de R$99,00 por metro quadrado, e classe B está na faixa de R$84,00 por metro quadrado. Então, dá para ver a evolução desde 2019. Então, obviamente, teve um acréscimo de 19% no período, tanto para a classe A mais IA, e 20% para a classe B, existindo aqui um gap de 18% entre as duas classes. Ela apresenta aqui a projeção de taxa de vacâncias, considerando os novos estoques que estão prestes a ser lançados. Então, há uma show ativa aqui de 22% depois desses novos lançamentos. Aqui está dividida a cidade de São Paulo, entre as regiões. Então, aqui, Faria Lima, essa região do Itaim Bibi, Nova Faria Lima, Vila Olímpia, talvez aqui até um pouco da Paulista, sejam regiões primárias, e o que não está nesse miolo, que são regiões secundárias. Então, é legal de observar essa tabela aqui, referente aos dados do segundo trimestre, 2024, de São Paulo. Note que a taxa de vacância na região da Chácara de Santo Antônio é de 38%, e na Choclis Aydan é de 27%. Sendo que os preços de locação variam entre 63 e 102 reais por metro quadrado nessas duas regiões. Eu estou falando nessas duas regiões especificamente, porque eu vou trazer esse ponto mais adiante. Essas tabelas, vocês podem buscar lá no Google, no Colliers, dados de segundo trimestre, de 2024, vocês conseguem baixar e ter uma... para poder fazer a sua própria análise depois. Então, aqui, preço médio por metro quadrado, 99 de média, e a taxa de vacância de São Paulo, que é 22 no segundo trimestre. Já considerando a classe B, 18%, então, consolidado ficou na faixa de 20%. Quando a gente vê os dados da da Cushman & Wakefield, a taxa de vacância no segundo trimestre está de 18%, então, tem uma diferençazinha em função de como eles encaram esse cálculo aqui em relação aos ativos e tudo. Enfim, e o preço médio pedido está em torno de 115 reais por metro quadrado. Então, se o preço médio ali era 99 aqui, 115, então, tem uma disparidade também em quais ativos que eles consideraram nessa avaliação. O que importa é entender que a taxa de vacância, ela está decrescente, ela está reduzindo desde os últimos meses, com absorções líquidas sequenciais, e o preço de alocação ele vem aumentando. E aqui também mostram a imagem de como eles definem as regiões ali de São Paulo, tá? Então, note aqui a região da Chucre, de Zaidan, e a Chacra de Santo Antônio, onde o fundo possui ativos corporativos. e dentro daquela análise, a gente pode observar que a Chucre de Zaidan possui hoje 27% de vacância e a Chacra de Santo Antônio quase 47% de vacância, tá? E consolidado 18,2%. Já quando a gente olha o mercado corporativo do Rio de Janeiro, do segundo trimestre, vale observar que hoje a vacância atual é de 27% para a classe A A mais IA e 33% para a classe B. Então, o preço pedido é de 83 reais por metro quadrado para a classe A mais IA e 60 reais por metro quadrado para a classe B. Então, ao contrário do que aconteceu em São Paulo, com aluguéis crescentes e taxas de vacância decrescentes, aqui tem o contrário, o preço de locação está diminuindo desde 2019, tanto para os prédios de classe A quanto para os prédios de classe B. E a projeção para a vacância considerando as locações estimadas está para reduzir para 27%. E aqui são as regiões corporativas da capital do Rio de Janeiro. Já quando a gente olha a Cushman e Wakefield, a taxa de vacância está próxima a 30% e o preço pedido está na faixa de 78 reais por metro quadrado. Então, aqui a gente já tem uma dimensão do que são os valores, os indicadores do mercado corporativo das regiões em que o fundo está inserido que vai nos auxiliar adiante nessa análise de BRCR. Além disso, vale trazer mais um ponto aqui na introdução sobre o fundo. em 2016, muitos de vocês provavelmente não vão lembrar que uma vez que a maioria dos investidores são mais recentes de fundos imobiliários, em 2016 o fundo fez uma amortização extraordinária uma vez que eles não viam oportunidades expressivas para alocar capital em ativos corporativos. Então, eles preferiram retornar o dinheiro aos investidores para que os investidores dessem sequência a esse valor que foi amortizado. Então, isso é relevante para entender o histórico da gestão na alocação de capital de BRCR. Então, agora, entrando nos pontos de destaque, o primeiro ponto de destaque que vale citar é que o fundo negocia hoje com 50% de desconto em relação a cota patrimonial. Na prática, o valor contábil do fundo está na média de R$17.000 por metro quadrado, R$17.500, R$17.000 por metro quadrado, e o fundo negocia entre R$8.000 e R$8.500 por metro quadrado, o que evidencia um desconto e uma simetria gigantesca frente ao mercado real imobiliário. O segundo ponto de destaque vai para o portfólio do fundo. O fundo hoje possui nove ativos, sendo que são 144.000 metros quadrados de ABN, e quase 92% dos ativos são AAA, 2,1% é classe A e 5,9% é classe B. Portanto, o portfólio possui, na média, uma alta qualidade imobiliária, construtiva imobiliária. Porém, em detrimento dessa alta qualidade imobiliária que o fundo possui, vale destacar que os ativos não estão localizados nas melhores regiões da capital paulista, nas regiões premiums da capital paulista. Uma vez que, quando a gente olha o portfólio do fundo, ele está localizado aqui, entre a região da Chucre, Zaidan e a Chacra, Santo Antônio, e esse outro ativo aqui, o Eldorado, está na região de Pinheiros. Então, esses são os quatro ativos de São Paulo, e além disso, tem mais cinco ativos no Rio de Janeiro, que evidencia, então, os riscos de vacância do mercado corporativo em função da vacância estrutural que hoje tem no Rio de Janeiro. Lembrando que São Paulo hoje representa 59,3% das receitas do fundo, ao passo que o Rio de Janeiro representa quase 41% das receitas imobiliárias do fundo. Como terceiro ponto de destaque, vai para a apresentação de uma planilha de fundamentos do fundo, onde traz diversas informações que complementam o relatório gerencial, embora, na minha visão, o relatório gerencial poderia estar mais recheado de informações, até mesmo com as informações que a gente tem aqui na planilha de fundamentos. Então, eu sugiro que entrem lá no site de RI para baixar essa planilha de fundamentos e ver aqui o que que o fundo traz de informação adicional para vocês. O quarto ponto de destaque foi superada a inadimplência com a WeWork, ou seja, hoje o fundo segue 100% adimplente, não tem nenhum tipo de inadimplência. O último e quinto ponto de destaque, a gente pode falar sobre a venda de cinco ativos para o fundo da Valora, um fundo cooperativo da Valora, o Vigri, no início desse ano. Essa venda foi na ordem de 755 milhões de reais na faixa de quase 17 mil reais o metro quadrado, o que está próximo ao valor contábil que eu apontei anteriormente, o que evidencia que a venda desses ativos no mercado real tem uma disparidade frente ao que está sendo negociado no home growth. Essa venda possibilitou ao fundo a otimização da estrutura de capital, ou seja, houve uma redução significativa das suas obrigações a pagar, ou seja, todo esse valor que foi recebido, praticamente todo esse valor recebido foi destinado à redução da alavancagem. E lembrando que desses cinco ativos, 61% deles eram classe B, então o fundo quando faz essa venda e adicionalmente eles fazem a cisão parcial do Senesp entregando cotas para os investidores em uma parcela em dinheiro, ele muda sensivelmente a qualidade média imobiliária da carteira de BRCR. Como eu apontei anteriormente, quase hoje 92% da carteira em AAA, embora não em regiões primárias de São Paulo. Bom, agora entrando nos pontos de atenção, eu acho que é o que o pessoal mais tem reclamado em fóruns, em grupos de WhatsApp, em vídeos do YouTube em relação à comunicação da gestão. Então o primeiro ponto de atenção diz respeito à comunicação que da gestão, na nossa visão, que ela deixa a desejar, ela é insuficiente. O relatório gerencial é ultrapassado e tem um tempo que ele não tem uma atualização significativa. A gestão, ela busca trazer dados mais contábeis, mais gerenciais do que o próprio fluxo de caixa, que os fundos, eles devem entregar 95% dos resultados de caixa. Só que o fundo apresenta essa visão contábil que dificulta o nosso entendimento e o entendimento dos investidores do mercado em geral. não poderia ter essa sensibilização e passar a apresentar esses dados de uma forma mais adequada e mais atualizada frente ao mercado como um todo. Dentro dessa questão da falta de comunicação no relatório gerencial, você não consegue observar quais são as reservas acumuladas e se tem reservas acumuladas. Não dá para saber qual foi o ganho de capital ferido e transitado na DRE. Então, seria legal melhorar a DRE também, que entra na questão que eu falei do reconhecimento contábil. Por outro lado, tem a questão que eu falei da planilha de fundamentos que pode facilitar, minimizar as dificuldades dos investidores e encontrar algumas informações. Inclusive, na planilha de fundamentos você consegue observar dados da alavancagem, as obrigações do fundo e o cronograma de amortização, embora não tenha ali no relatório gerencial. Então, em resumo, dentro desse ponto de atenção, é crucial, eu entendo que seja crucial que o BTG Pactual busque modernizar, sensibilize urgentemente sobre esse ponto para melhorar sua comunicação frente aos seus 134 mil cotistas e o mercado como um todo também. Inclusive, eu acho que um benchmark relevante que é muito bom para o que pode ser seguido para o BRCR é um dos próprios pontos da gestora, que é o BTLG. O BTLG vem melhorando a sua comunicação sensivelmente, então o BRCR poderia seguir esse caminho, uma vez que ele está dentro da própria gestora do BTG Pactual. Então, o segundo ponto de atenção que a gente pode trazer é a respeito à gestão mesmo. muitos investidores têm questionado o BTG Pactual em relação a algumas movimentações que foram feitas, principalmente no passado, e também a questão da comunicação que eu citei agora há pouco. Então, esses dois itens têm trago um risco adicional do fundo frente ao mercado como um todo. O terceiro ponto de atenção diz respeito à taxa de administração. No consolidado, considerando taxa de administração de 0,25% ao ano e taxa de gestão de 1,5% ao ano, o consolidado daria 1,75% ao ano, o que é expressivamente mais alto, mais elevado que os principais pares corporativos do mercado e o mercado de fundos imobiliários como um todo. Só que a gestão vem apresentando uma taxa de desconto, já tem um tempo e aí o desconto atual está vigente até setembro do ano que vem. Então, a taxa de administração e gestão consolidada atual é de 1,10% mais 1,25%, ou seja, 1,35%. Então, quando a gente olha na planilha de fundamentos, uma vez que é mais dificultoso encontrar esses dados na DRE do relatório gerencial, assim como na própria planilha de fundamentos, mas ali a gente consegue fazer os cálculos de uma maneira mais fácil. As despesas operacionais, com taxa de gestão e administração, e as despesas imobiliárias com vacância, manutenção de imóveis, enfim, elas totalizam quase 20%, 19,7% das receitas desde o início do fundo, que é um patamar na nossa visão super elevado, que está bastante fora do que a gente julga adequado, que é entre 8% e 12%, lembrando até porque o fundo também não tem taxa de performance. E quando a gente soma as despesas financeiras, essa relação ela sobe para 44,4%, então é uma relação também super alta, que fica bem acima de qualquer outro fundo imobiliário. então, obviamente, esses cálculos foram feitos dentro da planilha de fundamentos, reforço que como tem algumas informações contábeis ali, eu tentei filtrar, só que eu não garanto 100% que esse seja o resultado mais fidedigno possível, uma vez que a gente entende que a DRL não é tão clara como a gente gostaria que fosse, tá bom? Bom, agora em relação à alavancagem como quarto ponto de atenção, vale destacar que a gente observou quatro, três valores diferentes para a alavancagem do fundo. Aqui na planilha de fundamentos tem esses valores autorizados aqui em agosto de 2024, 72 milhões para a aquisição do Diamond Tower, 68 milhões para uma parcela da aquisição da Torre Almirante e mais 104 milhões para outra parcela da Torre Almirante. Lembrando que uma é SDI mais 2,6 e a outra é a IPCA mais 7,1 ao passo que a da Diamond Tower é de SDI mais 2,09%. Então, quando a gente vai observar aqui, o prazo da Diamond Tower vai vencer agora em abril de 2025. Então, o fundo vai ter que pagar 72 milhões no curtir isso com o prazo, menos de 12 meses, além da amortização das parcelas da Torre Almirante, o que somando daria 88 milhões. Então, quando eu disse ali atrás que a gente encontrou diferenças nesse passivo, eu acho que vale a gente conferir, seguir os passivos da Planeta de Fundamento. Mas como a gente encontrou passivos diferentes, valores diferentes do passivo, eu vou trazer aqui e aí cada um julga o que é mais adequado a ser utilizado. No informe mensal, na parte de passivo, tem 72 milhões de obrigações a pagar, que essa aqui é referente à Diamond Tower, mais 40 milhões de obrigação por recebíveis, só que na minha visão está faltando valor aqui, como foi apresentado no Planeta de Fundamentos. E aí, quando a gente olha o relatório gerencial no balanço patrimonial, o passivo total está de 305 milhões, ou seja, 11,3% do ativo. esse valor aqui, então, está ligeiramente acima do que está na planilha de Fundamentos, total hoje, 244 milhões, que representa 9,75% do ativo, enquanto no balanço patrimonial do relatório gerencial é de 305 milhões, representa 11,3% do ativo. Então, tem essas diferenças, a gente não sabe para qual utilizar, reforçando aí, mais uma vez, a dificuldade das informações que são de oferir os dados, dificuldade de oferir esses dados em função da comunicação do BTG. Então, o ponto de atenção vai em relação à alavancagem, à falta de comunicação na alavancagem, e o fato de haver 88 milhões a ser pago no curtíssimo prazo, ali em 2025, tá? E a partir de 2026, serão só as parcelas ali da Torre Almirante, que devem obitar na faixa de 16 milhões de reais ao ano. Como quinto ponto de atenção diz respeito à posição em caixa, de apenas 21 milhões, ou seja, 0,9% do patrimônio líquido, o que reforça também as dificuldades ali para fazer frente às necessidades de caixa que eu coloquei na questão da alavancagem no quarto ponto de atenção. Então, o quinto ponto de atenção diz respeito a baixa posição em caixa. Aqui, dentro do quinto ponto de atenção, a gente pode olhar no informe trimestral do segundo trimestre do limite de 4, as posições de fundos imobiliários que o fundo detém. Mas antes, vale observar a estrutura organizacional. Aqui são três fundos imobiliários, Z-Towers, EMV e o Prime Portfolio, que trazem esses três ativos, Torre Almirante, MV9 e Z-Towers. Então, quando a gente olha os fundos imobiliários do BRCR, os que não estão investidos para dentro do portfólio, que esse aqui é o Prime Portfolio, Prime Portfolio, 224 milhões, BTG Pactual, Prime Office, 70 milhões, e o MV9, 103 milhões, todos esses aí são referentes ativos do próprio portfólio. Aqui, então, tem valores adicionais do Capitana Shopping, CPSH, de 15 milhões, edifício Galeria, com 7,6 milhões, é o Edgar 11, e o projeto Água Branca, com 25,2 milhões, que é o FPBA, FPBA 11. Como sexto ponto de atenção, reforço que é dificultoso para a gente calcular qual que é a renda base recorrente atual do fundo, para entender se há algum efeito não recorrente nas distribuições de BRCR. Como sétimo ponto de atenção, vale destacar que a vacância física hoje é de 15,3% e a vacância financeira de 14,6%. Então, embora esteja abaixo da vacância consolidada das regiões em que o fundo atua, ainda é uma vacância relevante, principalmente por ser 63% na Torre Almirante, lá no Rio de Janeiro, 13% no Diamond Tower, 6,8% no Edifício Sucupira e 16,7% na EZ Towers Torre IB. Então, são quatro ativos que vêm representando a vacância do portfólio. Lembrando que esses três aqui, Diamond Towers, EZ Towers e Sucupira, estão localizados ali entre as regiões da Chucre Zaidan e da Chácara do Santo Antônio, ou seja, ali tem uma região com uma vacância mais elevada que pode dificultar uma redução da vacância, embora a qualidade construtiva desses ativos seja elevada. Como oitavo ponto de atenção, vale lembrar que o fundo não apresenta o prazo médio contratual, embora vale observar aqui no cronograma de vencimentos que 12,2% das receitas elas vencem em 2024 e quase 14% em 2026. Então, mais um ponto de atenção ao fundo. Como nono ponto de atenção, vale lembrar que o fundo não conseguiu crescer desde a pandemia, sendo que a última emissão foi em junho, julho de 2020, que captou 200 milhões e que viabilizou, junto com o CRI, a aquisição do Diamond Tower, que foi pago na época 810 milhões 21 e 900 mil por metro quadrado, ou seja, bem acima do que o fundo vem sendo negociado no secundário. E por fim, o último ponto de atenção diz respeito à reciclagem do portfólio. Como a gente trouxe ali na introdução, o fundo fez uma reciclagem de ativos, vendeu 5 ativos agora, nesse ano, melhorou significativamente a estrutura de capital do fundo, reduzindo a sua alavancagem e melhorou o perfil médio de ativos na carteira. Só que há ainda uma certa apreensão pelos investidores e uma percepção de valor deturbada do mercado diante do portfólio como um todo e do trabalho da gestão. Então, se ela fizesse, continuasse com a reciclagem da carteira, vendendo ativos a valores bem acima do que é negociado no secundário, pode evidenciar essa disparidade, essa simetria diante do homebroker. Então, para finalizar, vamos trazer aqui dois highlights, como eu trouxe no último raio-fiz do TEP, para a gente entender hoje o cenário atual de BRCR de forma resumida. O primeiro highlight, são ativos com altíssima qualidade imobiliária, altíssima qualidade construtiva, porém, em regiões secundárias e em uma cidade de hoje, que é o Rio de Janeiro, que representa 40% da receita, com uma vacância estrutural elevatíssima. Então, é uma questão que deve ser lembrada, juntamente com o questionamento dos cotistas em direção à gestão do fundo. Então, aí já entra o segundo ponto, o segundo highlight. na minha visão, é super importante que a gestão se sensibilize e realize mudanças significativas, que permitam essa alteração na percepção de valor do fundo no mercado como um todo. Senão, o fundo vai ser um dos primeiros fundos de gestão ativa que vai ficar no ostracismo. A seleção natural vai deixá-lo no ostracismo. O que isso significa na prática? Que, em função do deságio atual, muitos investidores que compraram ali no passado a preços maiores, eles não querem vender para não oferir e realizar o prejuízo atual. E os outros cotistas que ainda não conhecem o fundo e estão vendo as dificuldades enfrentadas no mercado como um todo, acabam preferindo não investir, mesmo que seja uma compra de vacância, é um movimento especulativo ali, acaba que não tem essa força de compra que justifique a pressão positiva nas cotações do fundo. Então, é crucial, essencial, importantíssimo que haja essa sensibilização na comunicação, na continuidade na resclareza do portfólio e reforçar que o fundo está negociando muito abaixo do que é o valor contábil desses ativos no mercado como um todo. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado dessa atualização de BRCR, estejam gostando do nosso quadro aqui do Raio Fiz, peço aí que deixem nos comentários o fundo imobiliário que vocês gostariam que eu trouxesse numa próxima edição, lembrando que feedbacks são super bem-vindos. curte o vídeo, compartilhe com seus colegas para que essa mensagem chegue a outros investidores, sobretudo porque o trabalho que a gente faz aqui busca trazer as melhores informações de uma maneira mais fidedigna para auxiliar no seu investimento e uma tomada de decisão mais racional. Um grande abraço e até a próxima. tchau. 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 Tchau.